Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa O programa Ouvindo Você O nosso programa, como você já sabe, tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional, quanto na área espiritual Nós sempre temos conosco aqui convidados da área de psicólogos, psiquiatras Para conversar com você, para ouvir você E para te ajudar em alguma decisão que você precise tomar em relação à sua saúde emocional, saúde mental Para tanto, você pode participar conosco pelos telefones As mensagens de WhatsApp, eu peço sempre que você coloque mensagem de texto E, se possível, se identificar com o bairro, cidade, país de onde você está falando Porque as mensagens de áudio não temos como abrir aqui no estúdio Então ligue, participe Além de estarmos naturalmente ao vivo no Facebook O Caio já colocou aí o Facebook no ar Então você já pode participar conosco aí via Facebook Também fazendo as suas questões, as suas sugestões O Facebook, normalmente, eu respondo depois pelo Facebook também, pelo computador Nem sempre dá tempo de a gente responder tudo aqui Eu tenho algumas perguntas que ficaram aqui de semanas anteriores E a gente começa sempre o programa respondendo as questões anteriores Para quem está no Facebook, já viu aqui a nossa convidada E para quem também viu a nossa chamada no Facebook hoje, pela parte da manhã Já sabe, a nossa convidada, a psicóloga Silvana Durans Que vem conversar um pouco conosco aqui sobre depressão Só que ela colocou um adjetivo aqui Ela colocou uma qualidade nessa depressão E, claro, que é um neologismo, tá? Não existe essa coisa oficialmente Mas ela está trazendo uma nova ideia Uma nova perspectiva da depressão Para a gente poder também refletir sobre isso E faz muito sentido o que ela está trazendo Ela está chamando de depressão transpessoal É uma depressão, naturalmente, que vai além da pessoa Além do eu, hoje Naturalmente, isso vai me buscar em outras vivências Em outras reencarnações Em outras situações E é o que a gente trabalha no consultório com essa abordagem psicológica E a Silvana vai comentar um pouco conosco, então Sobre depressão transpessoal Afinal, Silvana, que bicho é esse? Boa tarde a todos Bom, de acordo com as observações que eu venho fazendo De todos os clientes que vêm nos procurando Ao longo desses 26 anos de consultório De experiência clínica O que é que se observa? Nós temos várias classificações para depressão As principais É a depressão reativa Quando acontece um quadro de perda afetiva Ou perda material Algum tipo de perda E que a pessoa se frustra muito Entra numa tristeza Numa falta de aceitação Por trás Todos aqueles sintomas De tristeza Muitas das vezes Raiva de Deus Raiva de si mesmo Culpa Aquela coisa toda Então Eu até já falei Se não me engano Mais duas vezes aqui Sobre depressão Sobre essa depressão reativa É um tema recorrente Que acomete muita gente Principalmente nesses momentos de turbulência De altos e baixos do país Em que as pessoas Ora tem uma coisa Daqui a pouco não tem mais E as pessoas tem que se adaptar Se virar nos 30 Só que Eu fui observando Que chegavam clientes E de uns 10 anos para cá Mais ainda Clientes com queixas Com sintomas Com demandas Com muito questionamento Muita dúvida Sobre O que estava se passando Com elas Mas é de uma forma Diferente Essa demanda Era uma demanda De vazio existencial É uma depressão Que a pessoa Não se sente Pertencendo A família A esse mundo A esse planeta A essa sociedade E elas Vêm com extremo Sofrimento Então eu trouxe Até dois casos Aqui Para ilustrar Porque a depressão Normalmente Ela acontece Com um humor Deprimido Uma angústia A perda de interesse Perda de prazer De ânimo Para a vida A irritabilidade Ou sonolência Ou insônia E aí A pessoa Se desinteressa E começa Até a atrapalhar A própria vida Muitas das vezes Pensamento Suicida Porque não consegue Encontrar saída Então essa é uma Depressão mais clássica E a gente tem Vários patamares Tem aí Um momento De Um momento De Uma depressão Mais leve Mediana Um caso mais grave A gente vai ter Gradações Disso aí E aí Essa é a depressão Reativa E a depressão Endógena Ela acontece Quando a pessoa Começa a se sentir Triste Angustiada Todos esses sintomas Que eu falei E muitas das vezes Sem saber o motivo E Tem tratamento Para a depressão Endógena Tem sim Tem tratamento Psicológico Tratamento químico Dependendo do grau Mas só que Essas pessoas Elas vêm Com uma situação De Não saber Explicar Essa sensação De não estar Se sentindo bem Aqui Algumas Até Tem uma fala De se sentirem Órfãs E serem adotadas Pelos pais Biológicos Quando criança Isso Essa queixa De Ah Eu não me sinto Eu me sinto Tão diferente Dos meus pais Que parece Que eu sou adotada Quantos clientes Eu escuto Falar isso Porque não se encaixam No jeito De ser Do pai Ou da mãe E até Na dinâmica Da família Como um todo Os outros parentes Então Vamos Tem um 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 cliente De 18 anos Que chega com a queixa De depressão Baixa autoestima E sensação De ser um estranho Na família dele Porque Pai trabalha demais A mãe muito Fechada Muito Concentrada Nas tarefas dela E esse garoto Quando era mais novo Ele se sentia um estranho Nesse meio Ele se sentia pouco acolhido A mãe Sentia a mãe um pouco Com um pouco de frieza Um pouco distante Algum afeto Mas não Da forma que ele esperava E aí Num trabalho psicológico Mais profundo Ele começou a perceber Começou a fazer um sentido Porque a gente foi buscar Qual a missão dele O que ele está fazendo aqui Qual o sentido da vida dele Para que ele pudesse Se entender E entender esse meio E aí ele começou a vir Do Do inconsciente dele A gente trabalha Com esses termos O que o inconsciente traz O que a parte sábia traz Para mostrar E ajudar a pessoa A entender a vida atual A se adaptar à vida atual E aí ele começou a descobrir Que uma das missões dele É de explorar É de conhecer É de registrar É de pesquisar essa vida aqui Como é a vida humana na Terra Isso dá a entender Dá para pressupor Que ele não necessariamente Teve vidas apenas na Terra Como sabemos que Há muitas moradas Na casa de meu pai E pode haver Esse estágio Em vários planetas Em vários locais Do sistema solar E até fora talvez Quando um cliente Em estado ampliado De consciência Que tem Um quadro De sanidade mental A gente também verifica isso A gente também tem esse cuidado Então eu já tinha feito Uma entrevista com a mãe E tal E aí ele relata Essas coisas Como se ele estivesse Vindo para a reencarnação Com esse objetivo De conhecer De relatar De descobrir O modo de vida Dos habitantes da Terra Só que Ele se sente Diferente Desse jeito Do pai e da mãe De lidar E aí se faz Um trabalho De mostrar Que mesmo Essas diferenças Elas podem ser conciliadas E um trabalho Em cima Dessa aceitação Para que ele consiga Uma adaptação E consiga Viver em comunidade Viver em família Viver em sociedade Feito também Um trabalho Com autoestima Na autoconfiança Então esse é um dos casos O outro caso Que é bem interessante Também A cliente De 35 anos Advogada Relata Desde pequena Muita depressão E uma sensação De não pertencer A esse mundo Um vazio existencial Muita tristeza Apesar de gostar Dos pais Apesar de ser Bem tratada Esse 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 montante Emocional Ele foi se acumulando Da infância Até que Culminou Na adolescência Com uma falta De preenchimento Aos 14 anos Uma tristeza Tão estalada Que ela Praticamente Se sentia Deslocada No colégio Não conseguia Fazer amizade Direito Ela Com uma vontade Enorme De ir embora Isso significa O pensamento Suicida Mas Não Com tanta Vontade De se matar Vê se você me entende É Uma vontade De sair daqui Sem se matar Sem Acabar com a própria vida Eu conheço bem As situações De clientes Também De consultor Pois é Você já deve ter pego Alguma coisa Nesse sentido Ou muitas Então Como assim Não Eu não quero Morrer Mas eu quero Sair daqui Eu não quero Estar mais aqui Na minha vida Nesse planeta Nessa terra Então Se a gente olha Com uma visão Tradicional Ou materialista Para uma queixa Dessa Como tratar isso Não é a gente Que busca Aparece É a fenomenologia Simplesmente acontece No consultório Essas queixas Esse sofrimento Da alma Não é um sofrimento Do ego É um sofrimento Que a alma traz E aí A gente Começa A levar Esse cliente A ampliar Sua consciência Fazer com que ele Perceba Que ele faz parte De um todo Que todos nós Estamos ligados Leva A ele fazer Essa reconexão Com esse grupo Ao qual ele pertence Que ele está aqui De passagem Assim como cada um De nós Então Quando a gente Dá essa possibilidade Da espiritualidade De que ele é um espírito Numa visão Numa experiência Terrena E que ele pode Ter essa visão Do espírito Mesmo estando aqui Com esse objetivo De ajudar ele A se adaptar Aqui a essas situações A pessoa Começa a se acalmar Começa a se tranquilizar E a Se sentir mais preenchida E é muito importante Em todas essas situações Levar a pessoa A entrar em contato Com o sentido Da sua vida O que você veio fazer aqui Você não caiu de paraquedas Você não está aqui Porque Aconteceu de você estar aqui Por acaso Tem um objetivo Geralmente Algum tipo de aprendizado Processos de ajudar Os outros também A pessoa se preparar E ajudar De alguma forma Geralmente Indo pelo caminho espiritual Sendo um curador Fazendo algum tipo De trabalho espiritual Alguma coisa assim Então Quando eu coloco Depressão Transpessoal É justamente Para catucar Para deixar Aquela pulga Atrás da orelha Porque esse termo Nunca foi usado Eu simplesmente Quis provocar Esses questionamentos Porque É uma depressão Endógena Porque a pessoa Sente tudo isso E não sabe Por que sente E aí a gente Com essa visão Dentro Com a visão Do espiritismo Com a visão Da psicologia Transpessoal Que trata O ser humano No nível físico Emocional Mental Espiritual Em que o ser Se conecta Ao seu eu maior A sua essência E pode se conectar A fonte Com todas as experiências De ampliação De consciência Para ele Se perceber Como um ser maior Não apenas material Então Essa visão Consegue ajudar Esses casos E essas pessoas Que se sentem perdidas E se tem Propensões Se tem tendências Podem até entrar Numa depressão Mais grave Perfeito Isso é bem Bem atual E eu percebo Muito isso Eu lembrei de uma Menina que eu atendia Ela disse Eu não sou desse planeta Eu tenho certeza Que não sou desse planeta Eu estou aqui Por acaso Porque aqui não é meu lugar Não é minha casa Eu não vejo nada aqui Que me interesse Ela não quer se matar Ela está trabalhando Ela tem emprego Ela estuda Ela viaja Ela vive Naturalmente Mas tem uma Enorme dificuldade De entender O processo Ou estava tendo Uma enorme dificuldade Por que ela está aqui Porque ela não é daqui Eu não sou desse planeta Com toda a certeza Ela afirma isso E essa visão Também Valdini Ajuda a gente a entender As crianças Com comportamentos Diferentes Sim As crianças Da nova era Que já vem nascendo De uns 20 anos Atrás para cá Elas apresentam Um comportamento Diferente Com muita inteligência Com dificuldade De se encaixar Nesses padrões Que para a gente Esses padrões sociais De regras E tudo Que para a gente Pode fazer sentido Mas para elas Não faz Para elas não faz Elas são muito Levam os valores Morais Éticos Muito a sério E são crianças Inteligentes Que vem com uma carga Energética Tão grande Que elas não sabem Lidar com isso E geralmente A escola Os pais Também não sabem Por isso O rótulo De hiperatividade E por aí afora Então se a gente Começa a olhar Para essas crianças Da nova era Que muitas das vezes Tem a primeira Ou segunda Encarnação Aqui na terra Vem de outros planetas De outros orbes Existe um livro Do Divaldo Franco Que se chama Transição Planetária E ali ele mostra Seres de vários planetas Se organizando Para ajudar No resgate De certos De certas Desastres naturais Que acontecem na terra E ele até cita O tsunami do Japão Da Indonésia Não, do Japão Teve o do Japão Que afetou até Uma usina nuclear Então ele relata Como os seres Como somos Uma fraternidade Todos eles Se unem Para trabalhar Em prol Da humanidade Da terra E fazer o resgate Naquela hora Então Muitas crianças Estão vindo Que não tem Muita experiência Aqui Que estão tendo Essa dificuldade De adaptação Daqui a uns Quinze anos Vinte Poderão ser Nossos futuros Clientes Entendeu? Então a gente Precisa até mesmo Para as crianças E para os adolescentes Abrir o olhar O espírita Também precisa Abrir esse olhar Para entender Essas Recentes demandas Dessas queixas E não achar isso Nada estranho É perfeito É interessante isso Porque depressão Como eu disse É um tema recorrente A gente tem falado Disso aqui Constantemente E segundo a OMS Hoje é a segunda Causa de impedimento Laboral Mas caminha Para ser a primeira Causa Em breve Então a gente tem Que ter todo esse cuidado E essa percepção Um pouco mais Alongada Do ser humano Não só Como um ego Não só Como uma coisa Presente Hoje Mas alguma coisa Que ele tenha vivido Do lado passado Que ele traz Já como tendência E isso precisa Ser contemplado Dentro de um processo Terapêutico Silvana Tem algumas questões Que ficaram aqui Da semana passada E depois Se houver mais questões A respeito desse tema Da depressão Depressão transpessoal Enfim Como a Silvana Trouxe aqui Esse neologismo Aqui agora Vocês podem fazer Pergunta Se ela não responder Hoje Não der tempo A gente passa Para a semana que vem Mas então tem Essa pergunta Da semana passada Da Janete Martins Ela fez pelo Facebook Ela diz que é casada Há mais de 36 anos Mas não tem diálogo Não tem afinidade Não tem carinho E nem tem amizade Com o marido Não tenho condições Diz ela De sobreviver Pois há 36 anos casada Estou já com mais de 50 No emprego difícil E me sinto Uma empregada Da casa Sem salário E ainda traída Como superar isso? A nossa amiga Janete Ela não botou o bairro Mas é do Facebook Ela falou pelo Facebook É um caso delicado Bom Janete Eu fico pensando Por que você permitiu Que esse quadro chegasse Ao ponto que chegou Você Não só você Seu marido Os dois permitiram Esse afastamento E aí Numa situação insustentável Você agora Quer acordar Tudo bem São escolhas Que você vai ter que fazer Ou você Enfrenta seus medos E luta Pela sua felicidade Pelo que você quer E talvez você precise De alguma ajuda Psicológica Para isso Até mesmo Para essa decisão O que fazer? Ficar nessa vidinha Mais ou menos De acomodação E infeliz Ou tentar um outro caminho Talvez você precise De um Suporte psicológico Para essa decisão E o que você Decidir Essa ajuda Também vai ajudar Você a enfrentar Esses dois caminhos Se não puder Fazer um trabalho Particular Existem Serviços De faculdade SPA SPA de faculdade Que tem atendimento Gratuito Para pessoas Que precisam De atendimento Psicológico Você pode procurar Mas É muito delicado O que fazer Depende de você Depende do que você quer Qual o tamanho Quais são os tamanhos Dos seus medos Quais são os tamanhos Das suas frustrações Para você sentir O que você O que não vale Mais a pena Entendeu Agora É um processo De você Produzir Também De você Refazer Sua autoestima Se perdoar Procurar Se entender Se fortalecer Para ir alcançando Essa decisão Que você Quer tomar Porque pelo que eu vi ali Você está cansada Dessa situação O que fazer Janete É você Que tem que pensar Tem que decidir E claro Que vai ter um preço Qualquer decisão Que você tome Vai ter um preço Um preço emocional Naturalmente Mas vai ter um preço Se você ficar Você fica na Vida Mais ou menos Ou vida ruim Em que você está Se você sair Tem um preço De ter que arcar Com as consequências Disso De uma sobrevivência De um trabalho De um emprego Eu não sei Se você teria direito A uma pensão alimentar Eu não sei Mas de qualquer maneira Vai ter um preço Vai ter um custo Um preço não Mas vai ter um custo Emocional Qualquer decisão Que você tomar E a Seira Seira não Hoje não é Seira Hoje é a Silvana Silvana Meu Deus Tem tanta gente aqui Tem a Seira Tem a Cristina Tem perguntas Tanta gente aqui A Silvana Lembrou bem aqui Você precisa de uma ajuda Muito Provavelmente Você precisa de uma ajuda Para tomar essa decisão Porque senão Você vai Sofrer mais ainda E até se decidir Ficar no casamento Que você fique bem Com a sua consciência Tranquila Vem com você Lidando o melhor possível Com essa situação Que eu acho Que eu acho difícil Se você decidir Ficar Ok Se fazer Precisa se fazer Respeitar Mas é importante Que você fique bem Eu vou ficar Vou ficar Porque eu quero ficar Porque eu não tenho Como sair Eu quero cumprir o papel Sei lá Não sei se você é espírita Mas eu quero cumprir o papel Aqui da minha reencarnação Enfim Qualquer coisa que você decidir Precisa ser respeitado Mas precisa ser levado em conta O seu bem estar Tá bem Janete Estamos fechando aqui já O primeiro bloco do programa Acaba muito rapidinho aqui Nós voltamos em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Ouvindo você Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Aviso importante Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF Em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo para resposta Mas 1200 mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora Dependemos que você ligue o mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envie e-mail para Clube da Fraternidade Arroba a Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A Rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da Rádio Impactando na operacionalização Interacionalização de sua programação Contamos com a sua participação Para você que gosta de estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas Limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição facilitado Pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeãoDeni.com.br Ou ligue 21 24527700 Revista CELD Leia mais Reflita mais A Companhia Teatra Os Mensageiros Apresenta a peça Entre Dois Mundos Psicografia de Chico Xavier e Divaldo Franco Dia 21 de janeiro Às 7 da noite No Parque Madureira Teatro Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade Número 200 Nessa peça Teremos as participações especiais Dos cantores A Natasha Mequena E Carlinhos Conceição Ingressos disponíveis Para a segunda apresentação 21 de janeiro Sete da noite Há vários postos de venda Para saber mais Ligue 3088-6519 3088-6519 Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro O Novo Homem Para um Ano Novo Disney lança filme Com temática espírita Nas férias escolares O Espírito Esse viajante Entenda sobre a jornada Dos Espíritos Ligados à Terra E saiba mais Sobre os três crivos De Sócrates Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 27212505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E lembramos No início do programa Que a gente não vai fazer aqui Terapia Não vai fazer diagnóstico Não vai fazer prognóstico A gente vai conversar com você Vai ouvir você Ouvir as suas dificuldades As suas dores Lembrando aqui Os nossos amigos Que estão participando Conosco aqui A Shirley Do Rosário Ela de Ramos Falando aqui Que o tema É muito importante Zenita Mello Obrigado Zenita Pela sua participação O nosso amigo aqui Que não se identificou Mas telefone 2548 Obrigado Outro também 4227 Muito obrigado O Jorge Luiz da Pavuna Como sempre Participando conosco Obrigado E a Ana Lá de Petrópolis Obrigado Ana Ana Capão É psicóloga E diz que também Ela Mesmo com os 36 anos De trabalho dela De consultório Já viu muito Essa situação Que a Silvana Acabou de narrar aqui De uma psicologia De uma depressão Transpessoal Onde as pessoas Não se encaixam Não se Não se assentem Pertencentes A esta sociedade A este planeta Enfim Obrigado também a Ana Pela sua participação Aqui Ana E a Lilia Abreu Aqui da Ilha do Governador Ela gostaria de saber Se a ansiedade Patológica Aquela que sai Do controle Da normalidade Pode acometer Crianças Abaixo de 3 anos Pode sim Lilia É Tem que observar Como é o meio Que essa criança Está sendo criada Como é aí O temperamento Dos pais Como é a ansiedade Dos pais Como é a ansiedade Porque a criança Geralmente Ela acaba absorvendo Os conflitos Conscientes E inconscientes Da família Mas nessa idade Até os 7 anos A criança ainda está Com certos portais Da alma aberto Então Se uma coisa Se a gente Faz um levantamento Da vida familiar Está tudo tranquilo Tudo ok Não tem nada Que gere isso Então Provavelmente Essa criança Deve estar trazendo Memórias De outros momentos Do tempo E aí O interessante É levar Primeiro Num psicólogo Que tem essa abordagem Transpessoal Que vai poder orientar Realmente os pais E aí Esse psicólogo Vai ver A necessidade De se encaminhar Para um psiquiatra Espírita Consciente Porque criança A gente tem que ter Muito cuidado Para medicar Porque senão Se torna Uma coisa Apática Um serzinho Apático Então tem que estudar Bem esse caso Para distinguir E poder Orientar a criança Orientar os pais Mas Isso tem tratamento Sim O Lília O melhor tratamento Para isso Dentro da minha experiência É tratar a ansiedade Dos adultos Que estão com essa criança Que estão cuidando Dessa criança Eu não sei nem Se esse caso é real Se você conhece Ou se está fazendo Uma suposição Mas em caso real O melhor tratamento A melhor terapia É tratar Os pais Os responsáveis Os adultos Porque eles transmitem Essa ansiedade Para os filhos E como lembrou A Silvana Ela é uma criança Recém encarnada Ainda com todos Os portais abertos E ela é uma esponja Ela absorve Muito Essa energia E um excesso De ansiedade Pode Agora não Mas a partir Dos 5, 6 anos Gerar nessa criança Um toque Se não for tratado Devidamente E provavelmente Ela deve ter Um quadro De hiperatividade Se não conseguir Levá-la A um centro espírita Para tratamento Pelo menos Um dos responsáveis Pode ir Para fazer Esse tratamento Por ela Então se for Uma coisa Bem intensa É necessário Esses 3 tipos De tratamento Espiritual Psicológico Psiquiátrico Mas tudo Com muito cuidado Com muito carinho E aí Esse lado Meier Pergunta aqui Se a logorreia Ou a verborreia Também pode ser chamada É um problema psiquiátrico Ou pode ter outras causas E se pode Quais as outras causas? Tudo é muito Da intensidade Do quadro Nós Temos Geralmente Quadros neuróticos Então Uma logorreia Mediana Pode estar dentro De um quadro neurótico Agora se for algo Excessivo Dentro de um quadro De ansiedade Que a ansiedade Também tem Pode descambar Para vários sintomas Para várias Características Aí O que ela sente O que ela sente As influências Que ela traz As tendências Que ela traz Da família O que Dos acontecimentos Da vida dela Que fizeram ela Se tornar assim O assado Então a pessoa Precisa se entender Se conhecer Para começar A mudar Esses fatores Dentro de si Porque a ansiedade Junto com a logorreia São sintomas De que algo Não está bem Dentro de si A pessoa Não está conseguindo Ficar no presente Ela não está conseguindo Se encontrar Se ouvir Ela não consegue Parar a mente Para sentir Para saber O que ela realmente quer Ela vive Um mundo externo Para fora E a necessidade De falar 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 É um traço De oralidade Que o psicólogo Vai estudar E vai poder Vai ter Ferramentas Para orientar Essa pessoa Perfeito E aqui o Maurício Lá de Fortaleza Obrigado Maurício Há algum tempo Que você não aparecia Aqui E está sentindo Saudade de você Aqui Ele pergunta Se a ansiedade Está diretamente Ligada A impaciência E nós estamos Falando aqui De ansiedade Porque são questões Que ficaram Das semanas anteriores Por isso Que a gente está Abordando o tempo Na semana que vem Muita gente Vai perguntar Sobre depressão E aí quem vai Ter que responder Vai ser A Maria Emília E a Júlia Que vão estar aqui Tem uma psiquiatra E tem uma psicóloga Também Então pode ser Que ajude mais Por isso que a gente Está falando de ansiedade E é o que o Maurício Está perguntando Se ela está ligada Diretamente A impaciência Ansiedade É a ânsia É a ânsia Em ter Ou em resolver algo Então a pessoa Não consegue ficar No presente E muitas das vezes Ela tem pressa De que aquilo aconteça E se torna Geralmente Pessoas impacientes Com pouca paciência Com pouca tolerância Até mesmo consigo Então pode estar Associado sim Perfeito Maurício Ansiedade pode levar Tudo Maurício Infelizmente Ela pode levar Todos os quadros Psiquiátricos Psicológicos E o que a gente Encontra Sempre por trás Da ansiedade São os medos N medos Por isso que o autoconhecimento É o caminho Mais fácil Rápido E seguro De você Dissolver Uma série De comportamentos De sintomas De problemas De conflitos Porque Você indo Na causa Do medo Desestruturando Esse medo Geralmente é medo De perder o controle Medo de não dar certo Medo de fracassar Medo de errar Medo de não conseguir algo Por trás De ansiedade A ansiedade É a consequência Já é o rabo Do cometa De um problema Maior Que tem por trás Então a gente Tem que olhar Essa situação Como um todo Não achando Que a ansiedade Surgiu do nada E aí eu estou Com transtorno E vou me entupir Só de remédio Não Tem que fazer Um Tem que escanear Esse processo aí Para a gente Resolver a situação Da raiz Ok Obrigado Maurício Um abraço para você E a Regina De Duque de Caxias A última pergunta Aqui sobre a ansiedade Que a Ceira Falou aqui Como posso fazer Para diminuir A minha ansiedade Muitas vezes Acordo triste Sem forças Para reagir Com pensamentos De problemas Que passei E volta Tudo de novo Poderia me ajudar Regina Já que você mencionou Meu nome aqui Você pode depois Ligar ali para a Sheila E pegar meu número Lá com ela E aí A gente pode sim A gente pode Conversar sobre isso A gente pode Buscar uma ajuda Juntos Nós dois Buscarmos ajuda Para você Mas respondendo A Regina Como O que ela pode fazer Para diminuir Essa ansiedade dela Diz que ela acorda Muitas vezes Lembrando de coisas Que já aconteceram E ela tem medo De acontecer de novo Enfim É Pelos poucos dados Que a gente tem aqui Me dá uma impressão De que Ela ainda está Presa Ao passado Com questões Mal resolvidas Talvez com culpas Com tristezas Referente A outras situações E preocupada Com coisas ainda Que vem pela frente Ou coisas que ela Quer resolver Então É Puxa para lá Puxa para cá Como resolver isso É É o autoconhecimento É você Pensar Que você vai encontrar Saída Planejar A sua vida Ver o que você quer Da sua vida Planejar E ir fazendo Uma coisa Após a outra Porque Você Pensamentos que passei Volta tudo de novo Porque parece que você está Mais no passado E a ansiedade vem Porque você está querendo Alguma coisa E não consegue concretizar Mas também não solta O que está lá atrás Entendeu? Solta o que está lá atrás Regina Esquece esse passado Doloroso Eu sei que é difícil Eu acho que é O auto perdão Ela precisa se perdoar E quando a gente fala Esquecer De equívocos A gente está falando aqui E não sofrer com ele Não é esquecer literalmente Porque a gente não esquece As coisas literalmente A não ser que tenha problemas Mentais Coisas mal resolvidas Porque se volta Se volta Ficou mal resolvido Com toda certeza Tem muita coisa Mal resolvida E o Alexandre Medeiros Lá da Vila da Penha Faz aqui Tece alguns comentários A respeito do programa Obrigado Alexandre Se puder fazer uma sugestão Eu gostaria de saber Mais sobre depressão genética E como conviver com uma pessoa Que está em depressão Porque as informações sobre depressão Segundo ele Sempre falam do doente Da pessoa que está com depressão Mas e os familiares? As pessoas que estão convivendo Com essa pessoa doente Como é que se pode fazer? Como é que se pode conviver? Como é que se pode lidar com isso De uma maneira menos dolorida Digamos assim Menos sofrida Bom, vamos por partes Alexandre É É aqui Depressão Ele fala depressão genética Depressão genética Como conviver com isso? A depressão genética A pessoa já vem Desde lá da infância Com sinais De que algo não vai bem Pode já apresentar Na infância Ou na adolescência Mas ela sempre vai Mostrar Um comportamento diferente Mais fechado Mais cabisbaixo E tudo mais Só que A depressão genética Ela Ela não é Ela pode ser Só da pessoa Que já traz essa carga Essa tendência E pode ser E não necessariamente Pode ter Isso tão aflorado Mas o meio que ela vive O contato familiar A forma de De vida Dos pais Da família A forma de ser De ser educado Pode deflagrar Esse potencial De depressão Que já existe Que a pessoa já traz Então Não é Um ambiente Depressivo Não é suficiente Para desencadear Sozinho Uma depressão Tem pessoas Tem pessoas Que conseguem Reagir A certos meios Quando uma pessoa Tem Essa depressão genética Ela já tem Aquilo meio Que é aflorado E o meio Pode Deflagrar Ajudar A deflagrar Isso Mas também Quando isso Está muito acentuado Muito aflorado A pessoa pode apresentar Sozinha Como conviver Com essas pessoas Que acho que É a angústia Do Alexandre No caso Como é que eu posso Conviver com isso O cuidador Se for uma pessoa Se for uma depressão Severa O cuidador Também precisa De tratamento psicológico E de Revezamento Com esse doente Da mesma forma Que os outros tipos De cuidadores O cuidador Do Alzheimer O cuidador Do AVC O cuidador De uma doença Crônica De um câncer Grave Terminal Todos esses cuidadores De doenças orgânicas Ou psiquiátricas Psicológicas Eles precisam De apoio psicológico E de revezamento Porque imagina Uma pessoa Que fica Até mesmo Com o idoso Senil Mas aquele idoso Descompensado Que tem transtornos Também Isso também acontece Todo cuidador Que fica De segunda A segunda Com aquela pessoa Ele vai adoecer Primeiro que ele é sugado Energeticamente Espiritualmente E não tem Lado emocional Que aguente isso Tanto é que Já existem grupos De apoio Para cuidadores De Alzheimer Se você procurar Você vai encontrar Então O cuidador Mesmo que Depressivo Ele precisa De um suporte De um revezamento De Uma rotina Que seja De repente Três vezes na semana E os outros Três dias Três dias Na semana E os outros Três dias Entra outra pessoa Para cuidar Chegou para mim Uma adolescente Com uma depressão grave Que ela Não queria ver ninguém O dia inteiro Ficava trancada Segunda a sexta A mãe veio procurar Eu tive Eu tive que fazer Um atendimento A domicílio E a adolescente Não aceitou De jeito nenhum E eu precisei Fazer Porque Já estava Nesse quadro Já há algum tempo Eu precisei fazer Atendimento psicológico Para a mãe Ter condições De lidar Com essa depressão Da filha Então fizemos Algumas consultas Até para Esmiuçar Esse traço De personalidade Da filha Que tinha por trás Muita manipulação Ela falava De suicídio Mas não fazia Então a mãe Precisou entender Esse jeito De ser Da filha Essa depressão Para se fortalecer Fortalecer o emocional Trabalhar as culpas Dela Para ela conseguir Lidar Com essa depressão Da filha Que foi Momentânea Mas foi profunda Então É claro Que cada caso É um caso Mas Nesse caso A mãe precisou De um suporte Psicológico Eu sempre lembro Aqui Para o Alexandre Para todos os nossos ouvintes Eu sempre lembro aqui Que cuidador Precisa De cuidado Precisa também De ser cuidado Não dá Para ficar 24 horas por dia 7 dias por semana Cuidando de alguém Sem ser cuidado E essa alternância De um dia sim Dia não Dois dias sim Dois dias não De poder sair Poder ter vida Sua vida própria É muito importante Senão Alexandre A gente vai ficar O cuidador Vai ficar doente Também E vai demandar Tanto cuidado Quanto o outro Talvez Ou até mais Daí a necessidade De estar atento Para buscar Alternativas Eu sei que muitas vezes É difícil Às vezes estar atendo Pessoas Mas só tem eu Os meus irmãos Abandonaram Fiquei só eu E aí é claro O resto da família Não se compromete Não se compromete Fica em cima de um só A coisa fica muito Mais difícil Para aquela pessoa Então é necessário Que ela busque Uma ajuda espiritual Uma ajuda psicológica Para ela poder Ter um suporte E aguentar isso aí Até conseguir ajudar Porque senão Ela nem conseguir ajudar Ela consegue Tá bom? Um abraço Para você Alexandre E mandar também Um abraço Para a nossa amiga Mara Lá de Nova York Para o nosso amigo Dinho Lá do GEAP De Deodoro Um grande abraço Para você E a Maria Clarice Lá de Petrópolis Está sempre conosco Aqui participando Conosco Obrigado Maria Clarice Pela sua participação Sempre aqui Conosco E aqui o Enéas Aqui de Bras de Pina Diz aqui para você Gostaria que você Me enviasse uma palavra De conforto Pois estou muito triste Por causa da cegueira Ele ficou cego E não está aceitando Sei lá Ou está sofrendo muito Em função da cegueira O que você pode dizer Para o Enéas Nosso ouvinte Também assíduo Aqui Toda semana Está aqui conosco Enéas É Bom Primeiro Nada acontece com a gente Por acaso Quando as portas Da alma Externas Se fecham Se fecham Você tem Você vai ter A capacidade De ter Esse olhar Para dentro De você Então O que o seu espírito Está tentando mostrar Para você Enéas Se fecharam as portas Para o exterior E você ficou Com uma grande Porta Para o seu interior É um momento De descoberta É um momento De contato Com você mesmo É um momento De você Superar Os seus limites Se descobrir Descobrir Outros potenciais Que você não pensava Que fosse Precisar Descobrir Como é Que um cego Vive Cego Que nasceu cego Que ficou cego Ao longo da vida Como é Que ele vive Ele se adapta A vida A vida não pode Parar E ninguém Tem o direito Pode deprimir Mas não tem o direito De deprimir São provações São desafios Entenda essa situação Sua Enéas Como um desafio Olha para dentro Da sua alma E comece a ouvir O que ela quer te dizer Com essa porta Fechada Para o exterior Comece a descobrir O lado bom O lado positivo Desse acometimento Porque por trás Sempre tem um aprendizado Sempre tem uma lição Sempre tem Uma superação Para a gente fazer Então o que eu tenho Para te dizer É É muita coisa Que você tem Para descobrir Em você mesmo E Peça Para que pessoas Legais Pessoas boas Possam chegar Na sua vida Para ajudar A essa descoberta Seria interessante De repente Um trabalho Com yoga Meditação Para você aprender A conviver Com os pensamentos Porque agora Para dentro Agora é você E você Vai dar muita angústia Vai dar muita tristeza Provavelmente revolta Momento até de depressão Porque a perda É uma perda É a perda da visão Que muitas das vezes Representa a perda Do entrar em contato Com o mundo Mas você não tem Só esses sentidos Você tem os outros Que agora vão começar A se desenvolver Muito mais Principalmente O sentido extra físico O sentido do espírito E é isso Que talvez O seu sistema Esteja convocando Você a fazer E aí não adianta Brigar Contra esse processo Brigar contra Vai precisar Encontrar o lado Bom Vai precisar Se adaptar No tempo certo Se adaptar Em todo esse quadro Então tenha esperança Tenha fé Em você mesmo Abraço para você Enéas E continue participando Conosco aqui Já ouvindo aqui A rádio Participando com a rádio Você já recebe Uma boa ajuda Dos amigos espirituais A Roseli Veneu Aqui pelo Facebook Poderíamos ver Os profissionais Psicólogos Psiquiatra Espírita Primeira vez Que estou Escutando o programa Gostei muito Obrigado Roseli Roseli Se você escrever Um e-mail Mandar um e-mail Para Ouvindo você Arroba Rádio Rio de Janeiro .am .br Eu tenho Uma relação De psicólogos Amigos Que trabalham Aqui na rádio Outros que não trabalham Mas psicólogos Amigos Espíritas Além de Psiquiatras Neurologistas Todos os espíritas Que atuam Nessa Nessa área E que Normalmente Eu indico Para as pessoas Principalmente do Rio de Janeiro Rio de Janeiro E a adjacência Aqui Baixada São Gonçalo Niterói São Gonçalo São pessoas Profissionais Que trabalham Conosco Mande um e-mail Então para Ouvindo você Tudo junto E sem acento Naturalmente Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E eu encaminho Para você A relação Está bem? Nós estamos aqui Aos 53 minutos e 20 segundos Eu tenho que acabar Aos 54 e meio Então a gente tem Um minuto aqui Só para dizer Lúcia de Anchieta Ela diz que se enquadra Perfeitamente Na crise existencial Que você começou Falando no início Ela sempre foi depressiva E a partir dos 14 anos Ficou totalmente Sem expectativas Deixou Deixei Deixei de me sentir Como uma pessoa comum Hoje estou com 48 Nada a construir na vida Quero sumir Mas não quero me suicidar O que faço para melhorar? Lúcia Busca uma ajuda De um profissional Uma ajuda psicoterapica De um profissional A resposta que eu dei aqui Para a Roseli Vale também para você Se você quiser essa relação Você não disse de Anchieta Se você quiser essa relação Escreva aqui Para o ouvindo você E eu mando essa relação Para você Aí tem amigos de Nova Iguaçu De Caxia De Atejuca Da Barra Tem gente da Ilha Tem gente de todos os bairros Aqui da cidade do Rio de Janeiro E como disse de Baixada Niterói São Gonçalo É só você escrever para a gente Que eu mando para você Essa relação Tá bom? Agradecendo aqui Mais uma vez A presença da Silvana Que veio trazer aqui Um tema para nos instigar Para fazer a gente pensar Obrigado a Silvana Ao Cláudio ali na técnica Obrigado Ao nosso amigo Caio lá Que é o operador de câmera Do Facebook aqui Obrigado Cheilinha nos telefones Obrigado por tudo E a você que está do outro lado Um grande abraço Fique com Deus E para o Cláudio Soares também Que vai apresentar o jornal agora Um abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um Ouvindo você